Agressão dentro de uma APAI, dentro da escola. Nós mostramos essa imagem ontem. A professora puxa pelos cabelos e depois empurra uma estudante que tem síndrome de Down e também autismo. Pois bem, essa professora teve o contrato de prestação de serviço cancelado. Ela está impedida de trabalhar na instituição. A decisão foi tomada pela Secretaria de Estado da Educação, depois de receber o documento lá do Núcleo Regional de Educação da cidade, Irati. As imagens mostram a professora puxando a aluna pelos cabelos. Então, contra estas imagens não há argumentos. Uma jovem que sofre com essas situações, síndrome de Down e também autismo, e que infelizmente foi vítima dessa professora. Os pais da aluna, agora vem aqui comigo, nós conversamos com estes pais. Eles receberam uma denúncia anônima do que tinha acontecido. Sabe o que isso significa? Ah, Lucas, o que tem que receber uma denúncia anônima? A escola não falou nada. A diretoria do colégio não ligou para os pais e falou assim, olha, aconteceu isso, isso e isso. Pois bem, os pais procuraram a polícia, a polícia abriu o inquérito policial. Essa aluna tem 19 anos de idade, não fala por conta de tudo isso. E ao saberem dessa denúncia, eles se manifestaram, os pais se manifestaram. Nós conversamos com eles. Eles disseram que a aluna não está indo para a escola porque eles não se sentem seguros. E deram um recado para todos os pais conversarem com as escolas dos filhos. Eles ainda pedem câmeras, e esse pedido eu quero endossar, eles têm razão, câmeras dentro das salas de aula. Principalmente em escolas que os alunos precisam de mais atenção e segurança. Daniel Yoshimoti é o pai dessa menina, ele é professor também. E Daniela Yoshimoti é médica, é a mãe da menina. E como pais dessa aluna, eles não desejam isso para nenhuma família. Deixa eu ouvir. É muito triste, né? A gente está passando por tudo isso, a forma que isso está ocorrendo. A gente está muito indignado com o ocorrido. Gostaria de deixar muito claro que a gente não ficou sabendo pela escola, que seria o meio correto do fato que ocorreu. A gente infelizmente ficou sabendo de maneira anônima. A gente acabou sabendo da pior maneira. Graças a Deus que alguém teve a decência de nos mostrar o que aconteceu, porque a gente não pôde esperar essa responsabilidade da escola. E isso é tudo muito chocante, desde que a gente soube dessas notícias, desde que a gente soube dessas imagens. A gente tem vivido dias longos e muito pesados e muito tristes, porque a gente fecha o olho e imagina aquela cena onde a gente não imaginava, onde a gente se sentia seguro. Se sentia seguro, né? Esse relato é importante. Eu te convido a se colocar no lugar desses pais, né? Imagine isso com a sua filha, ela com uma condição como a dessa menina, com síndrome de Down e autismo, sofrendo na mão de uma professora que deveria cuidar. Muito triste. Muito triste.